E aí pessoal, tudo bom? Olha, aqui é o Kenneth da Effective Learning e hoje eu quero trazer mais uma dica de inglês para você. Só quero lembrar que essas dicas que nós trazemos todos os dias, é importante que você anote um caderninho de anotações, uma coisinha simples, para que você de tempo em tempo possa sempre, entendeu? Está ali consultando, vendo essas dicas, relembrando e acima de tudo, usando todas as oportunidades que você tiver, use essas dicas, tá legal? E a nossa dica de hoje, ela é simples. Você já ouviu a expressão? Not everything that shines is gold. Not everything that shines is gold. Quer dizer, gold eu sei que é ouro. E o que isso significa? Primeiro, deixa eu dar um exemplo para você. Alguém chega para você e diz assim, That guy is a good guy, don't you think? I don't know. I don't know him. And not everything that shines is gold. Alguém chega para você e diz assim, Aquele rapaz é um cara legal, não é? O que você acha? Olha, eu não sei. Eu não conheço ele e nem tudo que brilha, que reluz, é ouro. Bacana, né? Essa expressão. Então, anote, passe a usar e ganhe a fluência que você deseja. Tá legal? Um abraço. Amanhã eu trago outra dica para você. O que você acha 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 que Obrigado.